Próxima Você é formada E eu só toco o violão E ainda moro com meus papos Você fala espanhol Itália, inglês e francês Enquanto eu ainda Aprendi o português Mas olha só que o amor É capaz de fazer Meu aras que passou-me Vai, vai I love you Te amo Por favor, mexe porquinha I love you Te amo Por favor, mexe porquinha Parece a Juliana Você é formada Sabe tudo e um pouco mais E eu só toco o violão E ainda moro com meus pais Você fala espanhol Itália Enquanto eu ainda Não aprendi o português Mas olha só o que o amor É capaz de fazer Eu rouro com o violão E amei Mas olha só o que o amor Só pra você Eu vou te apagar Eu vou te apagar Eu vou te apagar Por favor, mexe porquinha Cê é dos meus, cê é dos meus É dois em um aí, né? Espero, Luiz, por favor, venci por você É isso aí, rapaz, isso aí Me ame como eu amo tu Faz uma coisa que eu vejo, sabe? Vai! Assim, ó A história entre eu e você é coisa de Deus Você faz parte dos meus sonhos Seguir, eu passo dos seus Pode acreditar Olha que beleza Tô me declara Aqui na portuguesa Eu não me quero te acessar Eles vão lá, pô, nesse mundo Oh, meu amor, eu amo tu